Você já parou para pensar que tem muitas coisas que nós usamos no nosso dia a dia e nós não sabemos o significado? Seja aquele buraco na tampa da lapiseira, seja aquela borracha no gargalho de uma garrafa. Nós nunca sabemos o que aquilo significa, mas nós convivemos com ele todos os dias. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, hoje nós vamos ver algumas coisas comuns no nosso dia a dia, mas que nós não sabemos o significado. Coisas que nós utilizamos diariamente, mas nós nunca entendemos para que elas servem. Só estão aí para nós, só estão de enfeite, ok? Então vamos começar por ver algumas coisas importantes. Bom, para começar com as nossas coisas, temos o primeiro mistério, que é o buraco que fica entre a câmera do iPhone e o flash. Para quem tem iPhone sabe que do lado da câmera e o flash tem um buracozinho pequenininho e nós nunca entendemos para que ele serve. Se calhar você aí sabe, mas a maioria não sabe, né? Mas, na realidade, esse buraco serve como gravador, ou seja, microfone para a câmera de trás. Temos aquele microfone do iPhone na parte de baixo, isso dependendo do tipo do iPhone, né? Mas na parte de baixo tem o microfone que é utilizado para chamadas e essas coisas. Mas na parte de trás, do lado da câmera, tem o segundo microfone. Oh, what the fuck? Shit. Ok? Tem o segundo microfone que serve precisamente para a câmera de trás, ok? Então, mistério número 1, resolvi. O mistério número 12, olha que por muito tempo eu me perguntei para que isso serve, é o buraco nas laterais dos tênis. Para quem já comprou um tênis, né? Acho que todo mundo, há tênis que vem com dois buraquinhos na parte de baixo, né? Parecido mais ou menos com este tênis aqui. Esse buraco que vem aí na lateral do tênis, ele serve para tirar a transpiração do pé de dentro do sapato, para evitar aquele cheiro de chulé, aquele abafado no sapato. Se calhar, muita gente já sabia, mas aqui eu acreditava que era para colocar aqueles aí, as... Como é que tu esqueceu os nomes? Ah, fuck. Tu esqueceu os nomes? Os atadores, era para colocar atadores, é, não. É para tirar o abafado que fica entre o tênis aí, quando está quente, e todo o tênis fica muito abafado. Geralmente, tênis que não tem esses buracos, nós sofremos muito com isso, ok? Vamos para o próximo. Olha, esta aqui, eu já sabia, mas há muita gente que não sabe. Tá ligado que nas páginas do livro, principalmente dos livros atuais, venha com aquela dobra aí, logo no início e no fim das páginas. E, ah, para você que não sabe, essa dobra, ela serve para você fazer uma separação entre as páginas. Quando você está ler, por exemplo, você parou numa página e você não quer perder a página, você coloca essa dobra entre as páginas para você não perder o que estás a ler, né? Essa aqui eu já sabia, isso que aliás, muita gente já sabe, mas para quem não gosta de ler, talvez não saiba. Vamos ao próximo mistério. A parte azul naquelas borrachas. Quando, na época da primária do ensino fundamental, nós trabalhávamos com aquelas borrachas que vinha a duas cores, a laranja e a azul. E eu sempre me perguntei para que servia aquela parte azul. E muita gente dizia, ah, isso apaga lapiseira, whatever, whatever. Eu nunca vi isso apagar uma lapiseira na minha vida e eu estava certo e metade da população que pensou dessa maneira também estava certo. Na realidade, a principal função desta parte azul da borracha é apagar lápis. Só que ela serve para apagar lápis em papéis cujo papel é mais duro. Aqueles papéis mais duros em que você apaga e ainda fica rastros, fica vestígios. Essa parte azul serve para você precisamente apagar em folhas mais duras e é por isso que ela é mais dura do que a borracha laranja. Para apagar em papéis mais duros. É simples, não há mistério. Agora, um outro que também eu já sabia e se calhar muita gente não sabe e é muito fixe. Nas latas de gasosas vem aquela elipse, aquela coisa de você puxar e abrir a lata de gasosa. Mas naquela elipse vem um buraco. Você já se perguntou para que serve esse buraco? Olha, ele tem uma utilidade muito fixe. Serve para você colocar o canuto. Isso mesmo, assim mesmo como você está a ver aqui na imagem. Você coloca o canuto dentro do furinho daquela elipse e você vai batar a gasosa normalmente. Esse mistério aqui eu já descobri já faz algum tempo e é muito fixe, só que ninguém utiliza. A pessoa ou bebe direito ou mete no copo. E no copo é que mete a palhinha, ok? Vamos lá ao próximo. Dobra em camisas sociais. Tá ligado? Para quem tem camisa social, ela vem com uma dobra na parte de trás. Inclusive eu já me perguntei para que aquilo servia. Achei que era feitiço porque eu não entendo nada de moda. Mas vamos aqui ver. Segundo, segundo, um especialista. Essa dobra, a função dessa dobra já foi criada há muito tempo. Ela tem função de, naquela altura, no passado, poucas pessoas tinham guarda-roupas. E penduravam essas roupas em pregos. Então, por isso, essas camisas possuem dobras. Para pregar elas com prego. Para colocar elas na parede com prego. Para quem, naquela altura, não existia guarda-roupa. Hoje em dia, se você faz isso, tem problemas. Próximo. O buraco em alças de panelas. Nas panelas, você que cozinha e você que não sabe nada de culinária. Nas panelas, tem aquelas pegas que vem com um buraquinho. Você já se perguntou para que elas servem? Olha, a alça da panela, ela serve para você colocar lá uma talher. Ok? Serve para segurar a talher. Quando você vai lá, em vez de no sabão de colocar a talher, a maioria coloca em cima da tampa. A maioria, e quando eu digo a maioria, isso inclui a mim, porque eu também cozinho. A colher, você vai passar naquele buraquinho. Só que a maioria que não sabe, ninguém usa isso. Ok? Então, vamos lá ao próximo. O próximo, eu achei muito interessante. Está vendo as lapiseiras? É só porque eu não tenho nenhuma aqui. Nas lapiseiras, a tampa da lapiseira tem um buraco na parte de cima. Para quem gosta de comer a lapiseira, sabe. Na lapiseira tem um buraco na parte de cima. Você já se perguntou para que serve aquele buraco? Acho que todo mundo já meteu na boca e ficou assoprado. Ou mesmo é que era maluco, né? Esse buraco na tampa da caneta serve precisamente, como as pessoas gostam de morder a tampa da lapiseira, serve para quando você engolir essa tampa. Se você engolir, se você tem problema em engolir, serve para não asfixiar você e deixar o ar passar. E você conseguir respirar e não morrer asfixiar. Se vocês ouvirem algum som de coisa a cortar, não liguem aí embaixo que são muito irritantes, ok? Serve para não asfixiar você e ponto final, ok? Vamos para o próximo. O terceiro pino nas tomadas. Para quem não sabe, para quem não entende nada de eletricidade, nas tomadas geralmente vem três pinos. Nas tomadas, no... Ah, vem três pinos. Nas fichas, principalmente, vem três pinos. Nas quais dois deles, você sabe a utilidade. E um terceiro, muita gente não sabe para que serve. Eu até posso ilustrar aqui, deixa eu ver. Olha, por exemplo, nessa tomada. Ela não tem o terceiro pino, mas ela tem um buraco lá que serve para conectar o pino. O pino entra aqui. No caso, é se entra o pino. Ele não tem o pino, o pino entra, ok? Essas três coisas, elas servem... Essa terceira coisa aí serve para evitar sobrecarga. Quando há curto-circuito, houver aquela descarga, ele serve como um terra. Para quem não entende eletricidade, terra é um fio que, quando há curto-circuito, como a corrente é demasiado, essa corrente de excesso, ela vai para esse cabo. E esse cabo vai ligar a terra e a corrente se dispersa. Essas são apenas algumas das coisas simples que nós utilizamos no nosso dia a dia, mas que nós não sabemos o significado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o teu gostei e de partilhar com as pessoas para todo mundo sair aprendendo, né? E eu vou ficando por aqui. E não liguem se ouvirem ou escutarem algum barulho em uns carros aí que estão a cortar. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Até logo e tchau!